Abre a pura da sua gente, acende nossos corações Grandioso, bota fogo, celeiro de campeões Foi a vila, milatifério, o berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando, na glória da região Crescendo sempre, tem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, baronil Vai ser um lance, pelo céu do meu Brasil O tricolor, o fracasso, ninguém more Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor, o fracasso, ninguém more Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor, o fracasso, ninguém more Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor, o fracasso, ninguém more Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor, o fracasso, ninguém more Porque a galera do Pantera não é mole Botafogo, Botafogo, Orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição A bravura da sua gente, acende nossos corações Grandioso, Botafogo, celeiro de campeões Foi a vila, vila Sibério O berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando Na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, baronil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Botafogo, Botafogo, Orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição A bravura da sua gente, acende nossos corações Grandioso, Botafogo, celeiro de campeões Foi a vila, vila Sibério O berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando Na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, baronil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do Santacruz, ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santacruz, ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santacruz, ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santacruz, ninguém morre